Agosto, mês da juventude batista, e os nossos jovens trazem um recado de Deus para todos nós. E a mensagem de hoje vem pela Railane, e tem como base o conhecido texto de Eclesiastes 3, e ela fala sobre o tempo. E ela diz então da dificuldade que tinha de ter tempo para as coisas, e ela diz que colocava sempre isso como embaixo de um tapete. Mas aí veio essa pandemia, e ela diz aí, experimentei até o tempo que eu tinha, mas ao mesmo tempo não sabia lidar com tantas coisas. Aí ela diz assim, estamos exatamente vivendo o tempo de nos afastar, para depois estarmos abraçados. Eu creio que Deus tem um propósito para isso, e que inclusive seja o de valorizarmos mais os momentos que esquecemos de valorizar outrora. Ele está a nos ensinar que Ele tem o controle de tudo, e Ele continua no controle, e que nós não precisamos nos preocupar. Então a Railane diz assim, acalme seu coração, e sobre o tempo, estamos na fase de nos afastarmos, de não procurar, e às vezes até no tempo de entristecer. Mas assim como a Bíblia fala sobre esse tempo, ela também nos garante o abraço, a procura e a alegria. E ela vai chegar para cada um de nós, o tempo de estarmos juntos novamente, nos abraçarmos e convivermos como antes. E o conselho dela é assim, permaneça seguindo o versículo 12 do capítulo 3 de Eclesiastes, que diz, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Então aproveite, desfrute a vida enquanto é possível, com você mesmo, com Deus principalmente, com a sua família, com seus amigos, e quem sabe com aqueles que há muito tempo você não falou, ou quem sabe uma ligação, uma mensagem, vive esse tempo e seja instrumento da graça de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado pela vida da Railane, obrigado pela vida dos nossos jovens. Obrigado por esse tempo, tempo diferente, difícil, mas que sabemos que o Senhor está no controle. e ajuda-nos a aproveitarmos esse tão precioso tempo que temos, para ter mais tempo para o Senhor, para a família, para os amigos, e mais tempo para falar do amor de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Mensagem da Railane. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família.